Gravando. Ele cheira não, senhor? Que pena, hein? Depois em top... Depois em top tudo, né? Não tem problema, não. O senhor leva na sua... Não, agora deixa. Agora só deixa, pô. Vou botar no meu lixo aqui. Mas eu não vi lixeira. Mas vamos precisar jogar na rua, pô. Não, você não está certo. Você é errado. Não. Não, deixa. É só questão de consciência, né? Não, vou passar até mais agora. Com certeza, vamos juntos, filho. Feliz ano novo, mas evita jogar no chão. Você leva na sua sacolinha. É errado. É, só chegar... Como é que acontece? Tem bueiro ali, tem bueiro ali. Quando vem essa chuva que vai cair daqui a pouco, Aí top tudo. E o senhor não tem errado. Não, ela está certo, filho. Não é lição de moral, não. É mais questão de consciência. Valeu, filho. Vamos juntos. Ele está vendo o físico. Ele está vendo o físico. Ele está... Dá vontade de ir lá, pegar e jogar dentro do carro dele. Quando a rua alaga, ainda é a sala do prefeito. É, quando ela alaga, vai botar a culpa do prefeito. Não aponta, não. Bom, a gente não saia que a gente ia discutir na rua, né? Ah, é? Não vale nem a pena discutir com esses portos, não. Ah, aí bota a máscara. Adianta botar a máscara se você mesmo contamina o meio ambiente? É carro de aplicativo ainda. E para o tudinho, cara. Tudo bonitinho. Inclusive, eu vou dar a limpeza também no meu... Na minha parte de baixo do meu terreno ali. O que acontece? A chuva e o vento... Traz muito lixo para ali. Muito, muito lixo, muito lixo. Aí, fica assim. Bem, nego forte, mano. Ó, mas o convite está a 7.